O que resiste em mim, eu respiro isso aqui. Então nós vamos aprender hoje a Baiomi. Todo mundo vai sair daqui com uma bonequinha. É, eu percebi que era brincadeira. Então, vocês vão aprender a técnica e reproduzir em casa no dia 20 de novembro. Eu vou querer os postos no Facebook de cada um. A boneca Baiomi. Então, geralmente a gente pega tiras pretas para ser o porfino. Por que a Baiomi? A Baiomi, na época quando as mulheres foram sequestradas para cá, na escravidão, no navio, para acalentar e diminuir o tipo de sofrimento das crianças, elas tiravam das próprias veste tiras para fazer bonecas das crianças e diminuir um pouco da vida. Então, hoje a gente traz a mesma versão e é trazer o presente, vestir o presente. Então, a Baiomi, em algumas linguagens, ela tem várias representatividades. Então, algumas histórias que foram chegadas. Até o arte griot tem esse significado. Então, a gente conta a história dela e reproduz também. Então, pega a tira, vou fazer a cabeça. Dá para ver. Tem gente que dá nó nas pontas, tem gente que dá nó na ponta para fazer um cosmetismo, tem gente que dá nó aqui para fazer um cotovelos e aí vai de cada um. Originalmente, essa é a Baiomi, só que nós, como uma pessoa da vaidade, a gente quer colocar pano nas coisas e aí a gente faz roupa, né? Faz roupa, faz o bonequinho atrás, que são os filhinhos, faz o menor, dessa daqui e pode colocar um amuntinho de roupa atrás, simbolizando o bebê nas costas. E aí você vem com o tecido. Passei pela cabeça. Noi! Clusa velha, de algodão, corta, dá para fazer muita boneca, muito bonita. Se quiser fazer o turbante também, dá para fazer, pega um tecido menor, vem enrolando, dá um nozinho na ponta, fazer cordãozinho. Pronto, tá aí. E, como eu tenho dread, eu faço os dreads, não. Oh! Se quiser, eu vou colocar mais cabelinho, só vem com outro tecido, vai amarrando aqui e vai para fora. Se ele for careca, não pode só cortar com os cabelinhos todos. Enfim, é isso, gente. Obrigada. Já podem aprender a me ajudar. Obrigado. 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 Música Música Então esse aqui é meu abaiomi, ficar bem alegre e tacar a mão aí pra cima. Isso aí, ele tá fazendo isso errado. É um abaiomi black power, gente. Quando eu corto, aí a boca. Música Emílio, o que é que você achou do que você assistiu agora aqui? Ótimo. É, você aprendeu direitinho? Eu tenho seis anos e eu aprendi a fazer uma boneca. Eu moro na Serra da Barriga, em Anos Famais. O que é isso? O que é isso? Eu tenho seis anos e eu aprendi a fazer uma boneca. Eu tenho seis anos e eu aprendi a fazer uma boneca. Eu tenho seis anos e eu aprendi a fazer uma boneca. Eu tenho seis anos e eu aprendi a fazer uma boneca.